Pomba Gira Sete Saias é uma entidade mística que trabalha no mundo espiritual, que aparece sempre com suas sete saias e colares que dão sete voltas. É muito ligada a este número. Ela costuma atuar em questões ligadas ao amor, dinheiro e saúde. Sua saudação é Laroyé Pomba Gira, Laroyé Sete Saias. As características da Pomba Gira Sete Saias É uma mulher descontraída e risonha, mas quando vai realizar seus trabalhos, torna-se muito séria, transmitindo muita segurança em sua atuação. Não é de brincadeiras. Diz a verdade sem pensar duas vezes. Se quiser perguntar algo a ela, esteja preparado para ouvir a realidade. Doa quem doer. Não existe meio termo para essa Pomba Gira. Ela promete o que cumpre e se alguém vacilar com ela, leva o troco. Suas características físicas são marcantes. É bonita, rodeada de saias, gosta de usar muitos colares e pulseiras, bebe champanhe na taça e gosta de fumar cigarros longos e finos. Costuma usar um pandeiro, um par de castanholas, um violino ou uma espada. Suas cores favoritas são o azul intenso, vermelho, lilás, roxo e verde. Gosta das estradas para oferenda. Existem diversas lendas que contêm a história dessa Pomba Gira. É difícil para nós apontar qual delas é a verdadeira, pois os relatos são muitos diferentes. Por isso, vou expor aqui as duas lendas mais famosas sobre essa Pomba Gira. Esta é a lenda mais recorrente. Ela fala que Sete Saias era cigana e se apaixonou por um homem que não era cigano e seus pais não aceitavam esse amor. Proibida de viver essa paixão, ela faz greve de fome até falecer. Ao velar o seu corpo, sua mãe, tristíssima, trouxe as Sete Saias favoritas da filha. Colocou em seus pés e um jogo de cartas, para que ela as pudesse lançar num plano astral superior. Ao chegar no astral, Sete Saias foi recebida por Santa Sara Kali, que abrigou e designou que ela ficaria responsável por proteger todas as moças que choravam por amores proibidos ou impossíveis. Por isso, as mandigas de amor feitas por essa entidade são consideradas poderosas e indestrutíveis. A segunda lenda mostra uma Pomba Gira muito diferente da primeira. A lenda diz que a mãe da Pomba Gira Sete Saias morreu em seu parto, e por isso seu pai ficou amargurado e culpava a menina pela morte da esposa. Ele fez de Sete Saias uma verdadeira serviçal em casa, dando nenhum amor à filha e culpando pelo infortúnio da família. Eles moravam em um pequeno vilarejo e tinham poucas oportunidades. Como era uma moça bonita, chamou a atenção dos ricos e casados homens da região. Ela, então, torna-se amante de sete homens diferentes. Ela usava uma saia de uma cor para encontrar-se com cada um deles. Mas, eles não sabiam que ela possuía outros amantes, e quando descobriram, resolveram puni-la. Suas esposas queriam apedrejá-la até a morte, mas os homens resolveram trancá-la num casebre afastado da cidade e deixá-la lá para morrer. Com muito esforço, ela conseguiu quebrar uma parede do casebre e se arrastar até a estrada, onde encontrou uma caravana de ciganos que passavam. Elas a acolheram, e ela acabou encantando o filho do chefe do clã cigano. Eles se casaram, e como ele era um barão, ela se tornou baronesa, muito ricos e respeitados. Mas, sete saias não esqueceu daqueles que queriam matá-la e quis vingança. Pediu a seu marido que comprasse a casa mais luxuosa do povo, onde ela vivia, e deu um grande baile de máscara. Todos os homens nobres e ricos compareceram com suas esposas. Depois de uma longa noite de muita música e vinho, todos de máscara, sete saias resolveu assumir sua identidade, a identidade da nova baronesa. Quando ela tirou a máscara, eles não puderam acreditar. Xingaram-na, inclusive seu próprio pai. Movida pela ira, mandou que os empregados do marido jogassem gasolina à casa e ateasse fogo. Sem deixar que os convidados saíssem, do lado de fora, de dentro da carroça, ela via seus inimigos queimarem, dizendo, Livrarei vocês dos seus pecados com fogo. Depois seguiu sua vida longa, vivendo até os setenta e oito anos. Pedido a pomba gira sete saias. Veja esse pedido a ela, que se pedido com muita fé e de preferência acompanhado de uma oferenda, ela vai te ouvir e trabalhar por você. Para oferendas, ela gosta de perfumes de flores e velas nas cores, vermelha, rosa e branco. Dê preferência às oferendas às dezoito horas de sexta-feira de lua cheia e encruzilhadas. Te peço, sete saias, que me ajudem a abrir todos os meus caminhos na vida amorosa. Que nunca me falte dinheiro. Me ajudem no meu trabalho, no meu emprego. Melhora meu salário. Me ajuda a ter a minha casa própria. Me ajuda a ter uma vida feliz, saudável, com muita fartura, riqueza, felicidade, alegria e amor. Me ajuda a ter um marido maravilhoso, que me ame muito e que eu o ame também. Que seja meu amigo, amante, parceiro. Que me dê de tudo que eu vier a precisar. Laroyer, sete saias, eu quero um homem na minha vida, que seja meu marido, meu companheiro. Que me acompanhe nos lugares onde eu mais gosto de estar. Que seja meu parceiro. Que esteja sempre ao meu lado, cuidando de mim e dando tudo o que eu preciso. Salve, sete saias. Laroyer, destrói toda a magia, macumba, feitiçaria, encantos, mandigas que lançaram na minha vida. Salve, sete saias. Laroyer, abre todos os meus caminhos financeiros. Laroyer, me traga riqueza, fortuna, felicidade, alegria, amor e saúde. Amém.